E vem mais uma vez a sua casa de música popular brasileira Uma moça que vem se revelando maravilhosamente, admiravelmente, cantando seus sambões Se dedicou completamente àquela gente lá do morro, àquele pessoal bom Que desce, que entrega o seu repertório pra todos nós E mais uma vez nós vamos receber esta formidável parte nossa com o caçulinha Bete Carvalho Bete, muito obrigada mais uma vez Canta aqui no clima, você sabe cantar os nossos compositores mais fortes Olha, antes eu quero dar uma palavrinha, contar o seguinte Essa música que eu vou cantar é de um compositor que eu adoro Nelson Cavaquinho e o seu parceiro Guilherme de Brito Mas antes de eu gravar essa música, eu cantei ela num teatro no Rio E Elisete Cardoso estava presente E eu soube que ela adorou a música e queria gravar também Mas quando ela falou que eu ia gravar, ela disse não Então se a Bete vai gravar, mais tarde eu gravo Por isso é que ela é a Divina Elisete Cardoso A música chama-se Folhas Secas e hoje eu canto pra você Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha estação Primeira não sei Quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim me acabando Quando o tempo é que eu não posso mais cantar Sei que vou sentir saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha estação Primeira não sei Não sei quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando E assim vou me acabando E assim conhecendo Amo Talvez Samba de Mano Desce e Jorge Peçanha Com licença, está na minha hora de chorar Com licença, quero me desabafar Só quem perdeu um grande amor Sabe dar valor ao pranto meu Quero ver chorar quem não sofreu Quero ver chorar quem não sofreu Deixa meu pranto rolar Hoje eu quero sofrer A recordação de amor Faço do pranto a dor Da minha dor Esse pranto bate do meu desamor Esse pranto bate do meu desamor O pranto bate do meu desamor Obrigada, Bete, e volte sempre. Nós estaremos aqui para ouvi-la com essa voz tão gostosa, tão agradável de se ouvir. Com o maior prazer, minha querida. Obrigada, Bete Carvalho. Obrigada, Bete. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola. Eu, nos poetas da minha estação primeira, não sei quantas vezes subi o morro cantando. Sempre o sol me queimando e assim vou me acabando. Quando o tempo avisar que eu não posso mais cantar, sei que vou sentir saudade ao lado do meu violão, da minha mocidade. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola. E nos poetas da minha estação primeira, não sei, Nelson, quantas vezes subi o morro cantando. Sempre o sol me queimando e assim vou me acabando. E assim vou me acabando. Lá, 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 Com licença, está na minha hora de chorar Paciência, quero me desabafar Só quem perdeu um grande amor Sabe dar valor ao pranto meu Quero ver chorar quem não sofreu Quero ver chorar quem não sofreu Deixa meu pranto rolar Hoje eu quero sofrer A recordação de um grande amor Faço do pranto a dor da minha dor Esse pranto faz parte do meu desamor Esse pranto faz parte do meu desamor Esse pranto faz parte do meu desamor A recordação de um grande amor No trabalho me seguro no meu lar Capa o meu samba na mangueira Sexta-feira até o sol Capa o cabaco e oiô Capa o cabaco e aia É a verde rosa mais querido que guiar Capa o cabaco e aia Capa o cabaco e aia Capa o cabaco e aia É a verde rosa mais querido que guiar Capa o cabaco e aia É a verde rosa mais querido que guiar Capa o cabaco e aia Capa o cabaco e aia Capa o cabaco e aia Caramba o cabaco e aia Sarabani é o povo e salve todos os orixás Sobre o clarão da lua E o cosco do lampeão A caboeira era jogada Sempre ao som de um refrão Você me chamou de moleque Moleque é tu Você me chamou de moleque Moleque azul, Rio Grande do Sul Seu folclore e sua gente Também participaram dessa festa vivente Oh, e-oh, oh, e-ah Sarabá meu povo e salve todos os orixás Oh, e-oh, oh, e-ah Sarabá meu povo e salve todos os orixás Só quero ver, oh, e-oh, 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 e Lê-lê-o, lê-lê-o, lê-lê-o